Não me envergonho Minha alma está em pranto Tudo em mim chora Só meus braços estão sorrindo Não acredito em ter forças suficientes Pra suportar esta triste situação Porque não sei se aqui quem amo loucamente O desespero invadiu meu coração Ficar calado não resolve o meu problema Gritar bem alto não vai adiantar nada E é com isso que eu estou aqui bebendo E remoendo esta solidão da nada Somente agora sei o quanto é difícil A triste hora em que se dá despedida Desde o momento em que meu bem foi embora Não tive mais felicidade em minha vida Ficar calado não resolve o meu problema Gritar bem alto não vai adiantar nada E é por isso que eu estou aqui bebendo E remoendo esta solidão da nada O que eu estou aqui bebendo É por isso que eu estou aqui bebendo É por isso que eu estou aqui bebendo